E aqui, voltando para a nossa Seara, a eleição de 2024 não será igual à eleição que passou. Por que, França? Lourdes Melo não estará no páreo? Sinti, a possibilidade é grande. Ontem foi publicado um ato de suspensão do Partido da Causa Operária no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, porque o partido não prestou informações, esclarecimentos sobre processos em relação à prestação de contas. E agora, em 15 dias, o Ministério Público Eleitoral tem um prazo para se manifestar. Então, o PCO está com problemas na Justiça Eleitoral e isso pode culminar na possibilidade de que a Lourdes não seja candidata à Prefeitura esse ano. Seria um marco na carreira política dela, Cintia, porque essa seria ou será, em tese, a sua décima candidatura majoritária. Então, resta saber os desdobramentos desse ato de suspensão do PCO, mas a situação é complicada, porque, inclusive, nesse ato publicado pelo TRE, o juiz, relator do caso, sinaliza que o partido tem sido omisso nas manifestações que são solicitadas pelo TRE do Piauí. Muito bem. E aí, França.